O mendigo gato do Comidians. Não sou gato. Vocês estão bem? Não. Eu... 2012. Ano bom. Ano bom. Ah, vai acabar o ano. Era mentira. Ah, vai acabar o mundo. Era mentira. Que pena. É... Teve o estupro do BBB. O Léo acabou de falar. O cara que estuprou a mulher do BBB. Que coragem, não? Bom lugar pra estuprar alguém. No Big Brother. Eu... Eu... E ele tava lá e ele falou. Mas eu não sabia que ela tava dormindo. Ele comia a mulher dormindo e falou. Não sabia. Cara, não tem como tu não saber. Ou tu transa muito mal. E geralmente dorme enquanto fode. Ou tu é idiota. Porque tu tá comendo a mulher e faz... Ah, achei que tava gemendo. Não. Dá pra saber, cara. E assim... Deu uma merda pra Globo. É lógico. Estupro ao vivo. É... E aí... Mas eu acho que a Globo tinha que pegar esse cara. E usar ele a favor do programa. Entendeu? Na prova de resistência. Bota ele lá. Na prova de líder. Na prova de resistência. Vai lá. Vai dormir? Olha quem tá aqui. Dorme aí. Vai. Dorme aí. Ia ser bom esse jogo. Eu ia ficar acordado. Eu não queria... Porra, o cara come a mulher dormindo. Entendeu? Eu não queria ser amigo dele durante uma excursão adolescente. Sabe? O cara no ônibus dormiu. E aí? Vamos passar pasta de dente na boca dele? Não. Vamos comer o cu dele. Não é? O cara não sabe brincar. Foi um ano esquisito. Onde tiveram uns processos estranhos. Eu não lembro se vocês viram na fazenda. Durante a fazenda. A Viviane Araújo tava na fazenda. E ela falou alguma merda do Belo. E o Belo ficou puto e quis processar ela. O Belo falou. Ah, eu vou processar a Viviane Araújo porque ela tá destruindo a minha imagem. Você era traficante, cara. Quer processar a Viviane Araújo porque ela tá destruindo a tua imagem. Você tem que processar Deus. Ela não teve essa culpa, entendeu? Processa o teu cabeleireiro. Sei lá... Uns processos muito estranhos. Eu não sei se vocês lembram. Alexandre Pires foi processado. Ele fez um clipe onde ele botava um monte de macaco tocando o pagode. E ele foi processado por racismo. O Alexandre Pires foi processado por racismo. O Alexandre Pires foi processado por racismo. E assim, mas tudo bem. É ofensivo. Realmente. Ele comparou o pagodeiro a macaco. Isso é muito ofensivo pro macaco. É... Deixa eu ver. Ah, bom. Teve umas coisas. Mas em música e desgraça, o Wagner Moura quando cantou Legião. Ele foi lá, cantou Legião. Todo mundo reclamou. Eu defendo ele. Pra mim ele tava igualzinho ao Renato Russo. Porque logo depois do show tinha um monte de gente metendo pau. Seguiu a risca, certo? E eu acho que ele podia... Porque ele cantou tão mal que ele podia incorporar isso no Capitão Nascimento, num próximo Tropa de Elite, como tortura. Certo? Chega lá. Cadê o baiano? Não vai falar? Traz o saco. Não vai falar? Traz o cabo de vassoura. Não vai falar? Será? Só aí, mas... Não! Pelo amor de Deus! Tá ali o baiano! Chega! Para! Que festa! Ahn... Deixa eu ler aqui de novo. É, tá. Mais uma coisa que eu vi isso aí. Teve a dança dos famosos esse ano com o Péricles. Que... Acho que todo mundo aqui sabe quem é o Péricles. Todo mundo aqui já viu o Péricles, certo? Acho que todo mundo já viu o Péricles. Ele fez a dança dos famosos e ele tava todo feliz lá que ele tinha emagrecido. Ele emagreceu. Alguém aqui percebeu? É claro que não. Afinal, ele é um grande elefante, né? Se tem uma montanha e tu tira um pedaço de pedra, tu não percebe, entendeu? Ele é gigante de gordo. Ele é muito gordo. E antes do Péricles entrar no Exalta Samba, era só ele. E aí depois entrou o Tiaguinho. E a impressão que eu tenho é que o Péricles, ele foi comendo, 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 comendo... Saiu um pedaço dele e virou o Tiaguinho. Ele arrancou a panturrilha. Vai lá, canta essa. Bota chapéu, grava DVD. Ele é gordo, né? Ele é bem gordão, né? Peraí. Teve também o... Teve a menina no Altas Horas. Vamos lá. Vocês lembram disso. Naquele quadro que a mulher... Vai a Laura Mille. Aí ela vai fazer perguntas sobre putaria. Aí teve uma menina no Altas Horas. Falou... Laura Mille, eu tenho uma questão. Oh, ela achava que ia ser legal. E aí ela perguntou... Eu... É que a minha tia... Vê se vocês lembram disso. A minha tia me perguntou... Quando ejaculam na minha boca... Começou assim a pergunta. Quando ejaculam na minha boca... Demora pra sair o gosto. Como é que eu faço? Entende? Era uma menina de 20 anos. A tia dela pediu isso pra... Porra, se eu vou na televisão, minha tia me pede o autógrafo do Serginho, entendeu? Falou... Vai lá e pergunta como é que tira o gosto de esperma da boca. E assim, ela falou isso sem o menor constrangimento na frente de todo mundo. Na TV tava... Porra, tava uma galera. Tava o Filipão. Tava o Neila Torraca. Tava lá. Ela perguntando como é que tira o esperma da boca. E tava o Neila Torraca lá. Imagina o Neila Torraca pensando assim... Chupa manga que passa. É... Ah, Priscila do UOL. É... Eu... 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 Aí teve o Galvão também. Eu vou pulando os temas. Não sei como é que tava sendo feito até agora, mas eu vou pulando os temas. O Galvão brigou com o cara do Sport TV e eu fiquei muito... Foi muito legal. Vocês lembram que ele brigou durante a Olimpíada lá? Ele brigou... O cara falou um negócio e ele ficou puto. E é bom ver o Galvão puto porque ninguém gosta dele. Então, a gente gosta de ver quem a gente não gosta com raiva, né? É um sofrimento que vale a pena. Aí... E ele tava putão. E ele tava muito puto porque o cara falou merda em hora errada. Agora o Galvão sabe como a gente se sente quando ele narra jogo. Certo? Aí teve o Anderson Silva no UFC, que era a luta dele com o Sonnen. A luta do ano. Olha só. E eles estavam se provocando. O Sonnen xingou o Anderson Silva. Falou que o Brasil era um país de macaco. Aí processaram o Alexandre Pires. Aí ele falou que era... Então, a mulher do Anderson Silva ia fazer comida pra ele comer. Pra comer a comida. Pra comer o... Comer. Xingou muito. Xingou muito. Aí o Anderson Silva pegou e fez uma carta e respondeu. E imprimiram e botaram no jornal a carta do Anderson Silva. E era assim. É... Eu vou quebrar teus braços, tuas duas pernas. Eu vou destruir a tua cara. A tua mulher vai ficar com vergonha de sair contigo na rua. A tua mãe vai ter arrependido de te parir. Ah... Eu vou te destruir todo. Chupa Sonnen. E... Porra, isso no jornal dá medo, cara. Isso no jornal dá medo. Agora no rádio não daria tanto medo. Eu vou quebrar teus braços, tuas pernas. Eu vou... Escolheu a mídia certa, Anderson. Escolheu bem. Eu... Eu quero pedir permissão pra vocês. Eu vi... Ah, é um show de retrospectiva. É... Então eu fiz uma canção, uma música. Eu não toco, eu não canto. Mas eu fiz mesmo assim. É... E eu peço permissão pra que toque essa música. É uma música sobre o ano de 2012. Ah... Tá aqui. Só um minuto. Só pra ajustar o cabo aqui. Tá certo. É... Tá bom? Peraí. Vamos lá. É... Peraí. Vou tocar descalço, tipo caí. Ah... Esse pedestal é muito ruim que eles têm aqui. Ah, é chique, mas é ruim. Olha... É... Tá. Bom, 2012 era o ano que o mundo ia acabar e a gente viu isso. A gente... O ano inteiro foi falado notícias dizendo que o mundo ia acabar, que todo mundo ia morrer. Eu ficava triste porque eu sabia que era mentira. E aí... Mas mesmo assim foi um ano que aconteceram muitas tragédias, muita morte, muita dor em todo o mundo. Então eu tentei reunir todo esse sofrimento numa canção. Que é o que eu vou cantar aqui agora pra vocês. Então, vamos lá. Uhul! Yeah! Yeah! Em 2012 muita coisa aconteceu, o navio afundou na Itália e muita gente morreu. Mas pode piorar. Na Síria estourou uma guerra civil, mas tava passando a novela e a gente nem viu. Mas pode piorar. Invadiram a terra da tribo Caiovar, os índios falaram que iam se matar. Mas pode piorar. No meio do ano o chifonismo morreu e a nova geração do humor é tipo... Eu. Mas pode piorar. Sandy devastou toda Nova York, mulher cortou os braços e a cabeça do Ioc. Mas pode piorar. Chacina em São Paulo, ônibus em chamas, Fátima Bernardes estreou um programa. Mas pode piorar. Calma que pode piorar. O psicopata americano apareceu do nada, entrou numa escola e matou uma criançada. Mas pode piorar. A profecia maia veio nos enganar. Inventaram o fim do mundo só pra me alegrar. O medo dos outros é uma esperança pra mim. Imagina só como seria tão legal o fim. O céu explodindo, tudo que fora dizendo, todo mundo morto e o Sarney morrendo. Mas pode melhorar. Peraí que eu vou nem aqui. Cala a boca, Bruno. Ninguém vai mais ver a fazenda. Não preciso mais fazer imposto de renda. Mas pode melhorar. Prédios caindo pra todo lado e o Faustão finalmente tá calado. Mas pode melhorar. Todo mundo tá morto, não adianta mais ter fé. Eu nunca mais vou pegar fora de mulher. Mas pode melhorar. É o fim do mundo, imagina um terremoto destruindo a Argentina. Não vai rolar. 2012 foi ruim, eu falo sem dó. 2013 pode ser ainda pior. Nada vai melhorar. Obrigado, fim de ano pra todo mundo aí. Bom fim de ano, tchau.